. 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 Está na metade ainda do caminho, né, Lio? A CIDADE NO BRASIL 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 O outro lá, ela tá pegando Ah, bagaceira A bola marcou aqui as duas Enrola uma ema pra trás O outro lá, ela tá pegando O outro lá, ela tá pegando O outro lá, ela tá pegando Só faltou tu, Conde Só falta tu, véi Tá aqui ó, tudo documentado Se o celular voltou inteiro, Marcelo Tem perigo não Bom galera, chegamos Ao ponto final Não tem nem peixe mais no rio Esse aqui foi só o de bebeto Foi só o de bebeto ou do Elvis Só o de bebeto ou do Elvis Aqui ó, ó Aqui ó, remorso tem lá de mim também A gente tem mais pra lá ver né Essa boia aí pra quem sabe os pontos Não vai até na manga Não vai até na manga Quando não vai não Não vai não Não tem mais lá não, pra tomar minhoca aí E esses bichos que crescem grandão também Eu tenho que ir O pacotezinho que eu peguei O meu foi tudo né Não, não peguei pacu não Eu peguei um mato em chão A gente não tinha nada E esse douradinho aqui Eu peguei um pacuzinho com A gente não tinha nada Nada Eu tinha meximento Eu peguei um mato em chão Que a gente não tinha nada E aí Eu peguei um monte E aí E aí Eu peguei um monte E aí E aí Amém. 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 Amém.